A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Money Report TV, aqui na BNC News. Hoje nós temos como convidados o Renato Oshman, que é advogado, a Cristiana Piponzi, da Raia Drogazio, e a Gabriela Fefermol, do Grupo Suzano. Gabriela, devo te dizer que ontem lembrei muito de você, porque estava estudando química com a minha filha, e o tema era exatamente o sobrenome do seu marido. Então, foi inevitável não lembrar que a gente estaria juntos aqui no dia seguinte. Para variar, nós teremos uma conversa que junta pessoas que têm interesses diferentes, mas ao mesmo tempo convergentes. Então, hoje o tema, esse programa está sendo gravado ao vivo em um evento realizado por Money Report, voltado para empresas familiares. E esse é exatamente o teor, talvez, da nossa conversa. E a gente vai falar muito sobre esse ponto que é importantíssimo para a economia brasileira. Nós temos como, talvez, o ponto, o motor principal dessa economia, as empresas familiares. Agora, ultimamente, a gente fala muito em profissionalização dessas companhias. A gente tem, porém, um fenômeno interessante. Antes, quando se falava em profissionalização, se dizia que teria que retirar a família do comando dessas empresas. Ultimamente, a gente tem visto que não é bem assim. Novas gerações vêm assumindo com bastante profissionalismo, muita competência, e tocando e renovando esses negócios. Hoje, mais ou menos, é esse tema que a gente vai falar. Mas também é possível injetar um pouquinho daqueles assuntos que, ultimamente, estão muito importantes, como inteligência artificial, ESG, governança. Enfim, vamos começar pela Cristiana. Já que eu falei das novas gerações, eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo de início dentro do grupo Raia e Drogazil. Eu lembro que, uma vez, entrevistando a Renata Vick, da Copenhague, ela disse que nunca foi vista como a filha do chefe, embora ela fosse. Então, como é que é entrar dentro de uma estrutura em que todo mundo está olhando para você? Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Só para começar explicando, eu sou da quarta geração de Raia e Drogazil, então foram muitas sucessões que aconteceram, muitos desafios e acho que alguns tropeços ao longo da história. Então, a minha geração teve a sorte, na verdade, de corrigir alguns dos erros que tinham sido feitos no passado. Entre eles, no momento de entrada dessa nossa geração, que ela não fosse feita sem regras, sem clareza, com muita conversa em cima da mesa e com algumas diretrizes básicas, porque também as regras do começo não foram as regras que terminaram sendo válidas. Você tem que ter essa capacidade de entender as pessoas que tem e tentar adaptar o contexto que você vive. Mas tinham diretrizes muito claras, entre elas, de você ter realmente experiência fora da companhia, de ter uma vivência internacional, de fazer faculdades fora, antes de entrar na droga Raia naquele momento. E, para mim, isso é uma parte do que faz com que a gente, como a Renata falou, de não ser vista como só a filha do dono. Então, você ter uma história anterior de construção profissional, eu acho isso um elemento muito importante para a sucessão. No nosso caso, foi. Sei que ele não é o único. A gente tem exemplos aí de pessoas que fizeram toda a carreira mesmo, as outras gerações. Para a gente, foi um elemento muito importante. Eu sou... Na minha geração, somos nove. Eu sou a quarta em termos de idade. Então, eu não fui a primeira que ingressou. Acho que o primeiro que ingressou tem um desafio maior de romper essa barreira, de fazer com que o resto da organização acolha, entenda o valor de estar trazendo pessoas dessa nova geração. Então, eu também já tive um pouco de colchão na hora da minha entrada. Mas foi uma entrada turbulenta, porque você mexe muito com a cultura da organização. No nosso caso, a gente, em um período de dois anos, dois, três anos, foram muitas pessoas que entraram numa companhia que era uma companhia média ainda, uma companhia pequena. Até perto, a gente tinha já um case de muito sucesso. A terceira geração fez essa companhia crescer muito, mas ainda numa estrutura pequena. Então, foi um choque. Muito desafiador, acho que foi uma chamada também da terceira geração. Isso, na nossa história, eu acho que é uma coisa interessante. O quanto a geração anterior entendeu e viu o valor nesse ingresso dessa geração e deu espaço de verdade. A gente está aqui falando de mais de 120 anos de história de uma empresa. Então, esse bastão, que ele não foi trocado ainda até hoje, mas ele está sendo convivido junto, acho que é uma coisa muito importante. Eu estava conversando, a gente fala muito de algumas ações que você tem que fazer como planejamento, antes, regras, mas a gente não pode descuidar do momento em que essa convivência começa a acontecer. O antes é importante, mas o durante é muito essencial quando a gente está falando de convivência interracional, não só entre as pessoas da família, que eu acho que tem alguns desafios de relações, e especialmente como é que você cria um grupo dentro da empresa familiar em que você tenha família e tenha profissionais, enfim, de mercado convivendo ao mesmo tempo. E essa entrada, eu acho que coincidiu também com a mudança total do mercado, com o meio digital entrando e tomando conta, as empresas tendo que se adaptar a novos consumidores, eu acho que isso também deve ter sido turbulento. No caso da nossa entrada, a entrada começou no final da década de 90, então essa primeira pessoa que entrou. E realmente tinha um contexto novo de mercado, até aquele momento as empresas eram muito regionais, e eu acho que essa nossa chegada teve um papel grande de provocar modelos de crescimento diferentes, inclusive a expansão e começar a olhar para uma possibilidade de consolidação dentro de um mercado que ele era muito estável, muito regional mesmo. E aí de lá para cá, realmente, a gente tem tido muitas mudanças, acho que essa mudança que a gente vive agora, agora nos últimos anos, de transformação digital e de muita inovação, a gente está fazendo uma nova, está passando por um novo momento de transição, em que a gente tem, agora tem mais uma pessoa ainda para o conselho, familiar, enfim, que fez um ciclo incrível de 20 anos dentro da companhia, então tem que adaptar, a governança tem que estar a serviço da nossa estratégia, ela tem que dar conta dos desafios, não só familiares, como de mercado. Agora, Gabriela, você também é a quarta geração, o seu Leon, o Max, o Davi e a nossa geração. Como é que foi também essa mesma entrada, esse caminho para aprender primeiro como é que funcionava tudo, entrar, digamos, de fato, dentro da estrutura? Porque uma coisa, como a gente estava falando, é ser a filha do dono, outra coisa é, de fato, interagir e ser respeitada. No nosso caso, a gente tem algumas similaridades, com o que a Kika estava contando, a gente também tem muita governança e meritocracia, que são duas coisas que a gente preza bastante dentro da família e na empresa. No nosso caso, a gente também tem que ter uma experiência forte, agora, então a gente brinca que tem que ganhar as estrelinhas, tem que conquistar o espaço. Só que no nosso caso, por muito tempo, a gente já não tinha alguém da família trabalhando no negócio. E aqui que estava falando, deve ser difícil desbravar, no caso, a vítima fui eu. Mas foi uma experiência maravilhosa. E no meu caso, eu optei, nessa linha que você falou, como é que é ser vista, como a filha do dono, eu optei por não entrar com o meu sobrenome. Eu queria ter uma experiência, ainda que a gente sabe que as informações, as notícias correm rápido, eu tive um tempo muito prazeroso de poder vivenciar a Gabriela Moll, e não a Gabriela Pfeffer. Consegui conhecer muitos stakeholders, então eu tive muita reunião com fornecedor, que não sabia quem eu era, com cliente, e isso me deu a chance, e os colaboradores também, isso me deu a chance de construir a imagem do que é a Gabriela, e não do que eles achavam que a Gabriela deveria ser. Então foi uma experiência muito rica, eu consegui construir muitas relações, e acho que essas relações que eu consegui construir a partir da pessoa que eu sou, e não do que a filha do dono deveria ser na cabeça das pessoas, foi o que me legitimou pra conseguir ocupar o meu espaço hoje em comitês e conselhos, eu tenho uma visão muito diferente da empresa do que qualquer outro conselheiro que não pôde vivenciar essa experiência dentro da empresa. Então, assim, é sempre um desafio, e é um desafio pessoal também, né, acho que a Kika deve ter passado por isso, mas muitas vezes eu me perguntava, tô aqui como uma executiva qualquer, consegui aprovar um projeto, às vezes eu me perguntava, será que esse projeto tá sendo aprovado? Porque sou eu, pleiteando, ou ele teria sido aprovado por qualquer pessoa? Então também tem um processo interno que a gente tem que viver, e ganhando essa confiança e essa maturidade, construindo boas relações pra gente conseguir transitar de uma forma que seja muito contributivo, que seja de verdade, que crie valor pra empresa e pra gente também enquanto acionista. Então tem que ser uma troca real. Você sentiu alguma dificuldade, ou melhor, alguma mudança, quando, vamos supor, você conhecer alguém anonimamente como o Gabriel Amol, mas depois ele soube que você era Fefermol, você sentiu alguma diferença? É interessante, assim, algumas pessoas, eu vivi um caso, foi muito interessante, eu fiz uma reunião quando eu cheguei com um gerente executivo, e ele tava me apresentando, toda a área dele, e ele não sabia quem eu era. Mas eu não sabia se ele sabia ou não, e obviamente não dava nenhuma pista, né? E depois de, sei lá, meses, três meses, ele descobriu quem eu era, e ele falou, Gabi, eu tô muito constrangido, eu fiz aquela reunião com você, e eu não sabia quem você era, eu falei, você tá constrangida, e eu tô agradecida, você me deu a chance de conhecer você de verdade, e a empresa de verdade, né? Só que como a gente já tinha convivido durante três meses, algumas pessoas podem ficar constrangidas, mas a relação já tá estabelecida. Já não tem a cerimônia, assim, é difícil voltar atrás e mudar muito. Então, por isso que eu falo que foi uma experiência maravilhosa e fez muita diferença. Eu não acho que dá pra sempre acontecer isso. Hoje a gente tem mais uma pessoa só da família, eu tenho um primo meu que trabalha na empresa, hoje eu já nem trabalho mais, não sou mais executiva da SA, hoje eu já tô no conselho, nos comitês, mas ele já entrou de uma forma diferente, assim, acho que depois que tinha desbravado, e eu também tinha esse lance da responsabilidade, muito forte, porque eu pensei, se der certo, eu vou estar abrindo as portas para as pessoas da minha família que fizerem sentido entrar, e eles vão ser bem recebidos. se eu não performar bem, se eu não andar bem nas quatro linhas, eu vou estar fechando a porta para a minha geração. Então, também tinha essa questão muito forte da responsabilidade, o que eu fazia com essa oportunidade que eu tinha tido. Graças a Deus, fluiu super bem, e então, hoje a gente tem um primo meu que está no negócio, mas as pessoas sabem quem ele é, e rapidamente ficaram sabendo. Foi uma história diferente, e está sendo construída também de uma forma super bem construída, habilidosa, está funcionando bem. Então, eu acho que existem situações diferentes, e como a Kika falou, os protocolos familiares, eles vão mudando, as gerações vão mudando, os contextos vão mudando. O que eu acho que a gente pode nunca deixar de lado é o valor da meritocracia, e acima de tudo, da governança. Se a gente respeitar isso, a gente vai mudando conforme o contexto, mas acho que a chance da gente falhar nesse quesito é muito baixa. Renato, quando a gente ouve esses dois depoimentos da responsabilidade que elas sentiam, no sentido de se eu não performar bem, eu posso fechar a porta para o restante da geração, as futuras, você tem sentido isso? Porque você é advogado de várias empresas familiares. Você sente que existe, muitas vezes, esse momento que, se a pessoa for bem, o resto da geração vai, se não for bem, não vai. só pedindo desculpas, agora estão vindo? Se eu pedir desculpas, estou de costas para vocês, o Aloysio desligou o meu microfone, e, além disso, ele falou que ia começar com as gerações mais jovens. Então, eu queria só agradecer de início, Aloysio, pela sua recepção. Mas, enfim, eu acho que isso que a Gabi falou é bem interessante. e a questão da sucessão, que é um tema extremamente complexo, vocês duas, e as famílias, as empresas de vocês são exceção. Mas, falando muito objetivamente, não é a regra geral, infelizmente, não é a regra geral, e vocês conseguiram conquistar isso. Isso que a Gabi falou é um exemplo de cultura. Quer dizer, eu tenho que dar o bom exemplo para os outros que estão vindo ou quem está na minha linha de sucessão. Quer dizer, nem toda companhia é assim, nem toda família é assim. Então, por quê? Porque existe, eu acho que, tem algumas premissas básicas para isso. Primeiro, o time para começar a sucessão. A sucessão não começa de uma hora para a outra, que é uma coisa interessante de toda empresa, o cliente, ou que acessa a gente para falar, e diz, olha, prepara alguma coisa, mas não tenha pressa. É o primeiro ponto. E quando vem uma família com pressa para resolver, a gente diz a mesma coisa, nós vamos preparar, mas não pode ter pressa. por que isso? Porque a gente tem que, a família tem que conversar. Tem uma questão de time, tem uma questão de cultura, tem conversa. Toda sucessão que ela tem uma iniciativa de cima para baixo de uma forma imposta, ela não funciona, porque os anseios, os desejos dos sucessores com certeza não são os mesmos nem na sua geração, nem na geração acima deles. Então, isso tem que ter uma química, tem que ter uma conversa. Assim como qualquer negócio que tem uma due diligence, que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer uma due diligence familiar. Então, o fundador precisa entender a cabeça do seu filho, quem sabe do seu neto, para saber o que ele quer. Porque muitas vezes se escolhe alguém para ser, o que a Gabi falou, eu tenho que dar o exemplo, muitas vezes se escolhe alguém achando que essa é a pessoa, e essa pessoa pode ser extremamente competente na área técnica, mas ele não tem aptidão para ter liderança. E a liderança, ela vem, ela não é imposta. A liderança, ela vem pela característica da pessoa. Como é que ela abre espaço para ela mesma e isso abre um espaço para uma nova geração. Então, essa questão de dar espaço para outros da mesma geração, essa escolha, ela é cultural. Quer dizer, tem muita gente que se acha competente para estar naquela função de liderança, mas não tem. E isso, eu queria puxar um pouquinho para o outro lado que é importante, existem inúmeras famílias no Brasil, felizmente, que têm muito patrimônio, mas elas não têm uma atividade industrial ou comercial e eles têm muito patrimônio e eles investem. Então, esse é o negócio deles. Talvez esses sejam, sejam as famílias mais difíceis de conseguir administrar uma sucessão familiar. Por quê? Porque as pessoas estão ligadas ali por uma consequência, não por uma decisão pessoal. E, nesses casos, a gente tem que tratar um pouco diferente pensando em dois pontos importantes. Primeiro, poder e liquidez. Quando você tem esse viés familiar que é patrimônio, você tem que criar instrumentos de liquidez e hoje tem inúmeros instrumentos de liquidez, de ações diferenciadas, de uma road, ações resgatáveis, enfim, uma série de mecanismos que dá para se criar, porque a liquidez é a única solução de conflito em qualquer negócio. Não existe outra. O poder, a gente não consegue entregar para alguém que não queira ou entregar o poder para alguém que não sabe ter o poder ou administrar aquele poder. Então, a liquidez é um bom mecanismo de se criar em qualquer situação, tanto na indústria, na parte de varejo, na parte de patrimônio. Então, a gente precisa criar esses mecanismos. Então, acho que, voltando só ao teu ponto, a gente se entusiasma aqui na conversa, mas acho que é um... esse exemplo de cultura da família, trazer o neto, não interessa a idade, mas ele pegar na mão e mostrar o que tem, o que o avô faz, o que ele... e mostrar, deixar ele falar, porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem como fundador para criar a sucessão é que ele sabe falar muito bem, mas ele não sabe escutar. Ele sabe ouvir, mas ele não sabe escutar. Então, essa é a grande dificuldade. Então, se você trouxer as gerações próximas, eu acho que isso é uma forma de criar o que a Gabi falou. Em cima de um estudo que a Universidade de Harvard fez há alguns anos, que mostrava que 80% das maiores empresas do Fortune 500 eram familiares em 1950. E que aquelas famílias que controlavam essas empresas, elas não representavam nem 5% da Fortune 500 de recentemente. Então, isso acontecia por quê? Porque se vendia o negócio e não se estabelecia um business. Quando não se tem um business, mesmo que seja o de investimento, você tem hoje, por exemplo, a Península que mostra que é uma holding, existe um negócio por trás daquilo. Mas quando se trata apenas de gastar o patrimônio, aquela fortuna não dura mais do que duas gerações. E daí a gente tem aquela velha história de o pai rico, o filho nobre, o neto pobre. Mas enfim, isso não é exatamente o que está acontecendo ultimamente, porque as novas gerações estão se preparando muito para assumir novos postos. Inclusive, a gente tem aqui dois exemplos. Tem uma governança específica, na qual algumas regras têm que ser cumpridas, como, por exemplo, trabalhar fora da estrutura familiar pelo tempo, ou então ter um curso no exterior. Mas, justamente, o Renato estava falando sobre essas mudanças dentro do corpo das empresas e a Cristiana queria fazer um comentário. Não, só adicionar, é muito interessante isso que o Renato traz e muito verdadeiro, de que tem uma preparação que é técnica, que você está falando, que é uma premissa, tem o perfil de liderança, às vezes a pessoa tem a característica técnica e ela não é necessariamente a liderança para aquele lugar. E tem um terceiro que é isso, que é essa aderência da pessoa, a cultura e aquele tipo de negócio. A gente teve, ao longo da nossa história também, pessoas brilhantes, muito preparadas, muito competentes, mas que não tinham claramente um fit com o negócio de varejo, com um negócio que depende de pessoas o tempo todo, enfim, que tem um certo estilo e uma aderência a uma cultura muito específica. Então, essa, às vezes, a gente ignora, mas é uma coisa muito essencial também. E aí, nos momentos em que você tem algum tipo de choque, algum tipo de ruído, é um desafio gigantesco você gerenciar e manejar uma situação como essa em que você tem uma pessoa muito bem preparada, então, a avaliação não é objetiva técnica nesse caso e que você tem que pensar em uma saída e em um reposicionamento. A gente passou por isso, são momentos delicados, mas que a gente, acho que é parte dessa cultura familiar em que a gente quer dar espaço para o outro, em que você coloca de fato a empresa no primeiro lugar, na frente da carreira individual de cada um, que existe uma visão de construção de legado familiar muito clara para todo mundo. Mas acho que tem que... Tem momentos de... São casos de sucesso, acho que somos a exceção, como você está falando, mas, obviamente, que não é só flor e tem, enfim, uma série de desafios que a gente tem que saber passar. E o como enfrentar esses desafios, especialmente no ambiente familiar, acho que eles são essenciais para o sucesso que pode vir a ter no futuro. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em cultura, uma coisa é a cultura do varejo, daí tem a cultura específica da sua empresa. Agora, no caso da Suzano, é um mundo mais B2C e aí a cultura é completamente diferente, não é? Hoje a gente tem B2B2C também, não é? Tem B2C com... Mas quando a gente fala em B2B, é um mundo completamente diferente. É, é um mundo completamente diferente e eu acho que é importante a gente conhecer a nossa realidade e não se apaixonar por outras temáticas. Então, acho que o mundo vai mudando, a gente precisa ir entendendo as necessidades que a empresa precisa para atender, né? As necessidades atuais do mundo, mas a gente precisa ter muito autoconhecimento e saber exatamente, então, na nossa indústria, por exemplo, a gente nunca vai poder abrir mão de deficiência operacional. Então, a eficiência, ela é uma coisa que ela tem que estar na nossa veia. Então, a gente, cada vez mais, a gente olha para a inovação, a gente olha para outras questões que acho que não tem empresa hoje em dia que sobrevive sem, mas a gente precisa ser um bidestro. A gente nunca vai poder abrir mão da eficiência que é o que uma empresa de capital intensivo, que é uma empresa de commodity, então, acho que a coisa mais importante é a gente não se apaixonar por outras temáticas e abrir mão daquilo que é o que nos mantém competitivos e vivos até hoje. Renato, você vê novas gerações se apaixonando por temáticas como, por exemplo, o ISG que podem minar essa eficiência operacional? Com certeza. Eu acho que o aprimoramento das novas gerações é claro, é nítido o estudo. posso dar um exemplo, o Brasil hoje é um segmento muito forte, o segmento agro e o segmento agro no Brasil é um dos que mais está propiciando hoje uma sucessão, uma busca por uma estrutura de sucessão familiar. Por quê? Porque não tem uma geração como das empresas de vocês, está na quarta geração, a maior parte está indo para a segunda geração ou, raros casos, indo para a terceira geração e, por incrível que pareça, a segunda geração que está para assumir já vem com uma formação técnica muito boa. Estudaram fora, tem relacionamentos diferentes dos relacionamentos da primeira geração que foram desbravadores, self-made man e isso é uma característica constante nesse setor. Primeiro porque o setor agro é um setor que depende muito hoje da questão de novos conhecimentos técnicos, essa cultura toda. Então, é mais nítido. As famílias que já estão em terceira, quarta geração também, mas me chamou mais a atenção quando você fez a pergunta porque esse é um setor do Brasil que cresce de forma exponencial, é o grande futuro do Brasil, o mundo precisa de alimentos, o Brasil vai ser um grande gerador desses alimentos para o mundo e até tem uma eu ouvi uma frase do empresário que na Coreia está sobrando dinheiro no Brasil sobra alimentos, mas a Coreia não consegue comer nota de 100 dólares e a gente tem que vir comprar aqui. Então, o Brasil está numa fase e essa segunda geração vem trazendo exatamente isso que você está falando. Eu gosto bastante de pensar que isso é uma corrida de bastão e cada geração acho que tem a sua contribuição. Eu acho que o importante na hora da passagem de bastão a gente vem trazendo novos elementos para ter uma continuidade, mas a gente precisa entender que a gente não dá para deixar para trás aquilo que nos trouxe até aqui. Então, a gente vive cada vez mais no mundo doê e não doou. Então, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de inovação, de aspectos culturais cada vez mais importante é não deixar de lado aquilo que nos trouxe que é eficiência, se bem que a inovação também nasceu com a gente, ela está na companhia desde sempre. Mas acho que a gente aprendendo nessa passagem de bastão é carregando aquilo que é a nossa fortaleza e que nos trouxe até aqui e acoplando novos skills. É interessante falar sobre o mundo agro porque acho que as pessoas não têm muita noção da importância da tecnologia para a produtividade. A gente olha como as safras cresceram nos últimos anos não é simplesmente porque sempre liou a área plantada mas sim aumentou a produtividade. E isso é uma... essa tecnologia vem muito com essa nova geração. Agora, você não acha que também dentro desse mundo agro as novas gerações deveriam se preocupar também com a questão da comunicação porque a imagem do agro ainda deixa a desejar especialmente quando a gente vê a importância que esse setor tem para a economia brasileira e muitas vezes existe aí uma narrativa contra o setor que precisa de alguma maneira ser esclarecida. eu acho que é um... eu não sou um expert nessa área de comunicação de comunicação faz parte do bullying é o bullying da sabotagem mas é um setor vamos dizer relativo na proporção que está hoje é um setor relativamente novo e isso é uma coisa que está se adaptando ao tempo. Agora, é interessante que existe uma comunicação muito grande com os entes do agro é impressionante a comunicação que existe jornais específicos revistas ou sites específicos e talvez Luizio a minha geração é bem mais nova que a tua mas só para um exemplo nós somos criados com jornal impresso jornal, revista essa coisa toda essa essa imagem para a nova geração do agro ela não existe mais que é uma coisa que surpreende porque eles estão em uma área tecnológica muito mais avançada é site é outra forma de comunicação então ela existe isso o que não está talvez é para o grande vamos dizer o grande público vamos dizer ter esse acesso ao que acontece lá porque a relação e o contato com o exterior é muito grande deles então os filhos estudando fora fazendo estágios fora podia só queria só comentar uma questão que o Gárcio falou que era com relação a trazer novas ideias eu acho que uma coisa que é muito importante também são é a geração inicial vamos dizer anterior está está aberto para ouvir isso esse é o ponto mais importante porque ideias elas não faltam então a geração que está deixando o dia a dia essa geração mais importante de aceitar e estar aberta a ouvir as novas ideias as novas tecnologias nova forma de comunicação agora mudando um pouquinho de assunto a gente tem uma preocupação muito específica até na semana que a gente teve em Nova York durante os eventos que encercam a programação do Personal of the Year você ouviu bastante também a questão das mulheres nos conselhos e a gente tem até aqui dois exemplos incríveis mas elas fazem parte das famílias controladoras a gente tira as mulheres que não são da família o número cai avassaladoramente então o que a gente pode fazer para que a presença feminina aumente nos conselhos e até nas diretorias executivas bom eu acho que tem uma questão de tempo que já está acontecendo acho que a gente vive um momento de aceleração grande de representatividade ainda muito aquém do que eu acho que a gente pode estar mas acho que tem um timing de catch up que acho que tem algumas lições de casa sendo feitas por exemplo eu estou no conselho da Raia Drogazil nós éramos 11 pessoas 3 mulheres estou no conselho do Banco Santander onde são 5 mulheres de 11 também então eu acho que esse movimento hoje é estranho você estar num conselho em que não tem uma mulher é uma coisa que até gera um certo estranhamento isso passa alguns traços até culturais ali dentro para você olhar mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para estar percorrendo acho que a gente tem que buscar sim coisas afirmativas às vezes então assim a gente a última revisão que a gente fez no nosso conselho a gente tinha um desejo muito grande de aumentar o número de mulheres a gente foi atrás para realmente garantir que a gente via candidatas mulheres mais candidatas mulheres para passar pelo processo de seleção ainda não chegamos aonde a gente quer a gente tem compromisso público de chegar a 50% em 20 e 30 mas acho que tem desafios acho que a gente também os conselhos estão entendendo que aquele perfil mais tradicional de que era um ACO é sempre muito requisitado para estar em conselho você tem pouquíssimas mulheres CEOs então seja parte de um universo menor isso também está sendo mudado pelo menos nos lugares que eu frequento a gente vê necessidades específicas às vezes de perfis mais técnicos mais não tão generalistas do típico CEO então isso também te abre possibilidades para você preencher uma matriz de competências que você precisa no conselho com outras questões então assim a gente trouxe algumas pessoas para dentro mas enfim acho que é um desafio que está em aceleração ainda podemos mudar e que passa por uma série de coisas acho que passa pela forma afirmativa de olhar passa por uma reflexão do conselho profundo de fato de entendimento das competências que você precisa e que às vezes o fato de ter mulheres isso traz um valor enorme eu fui a única mulher por muito tempo no conselho da RD eu entrei em 2013 naquele conselho e por uns três anos cinco anos eu fiquei só eu de mulher a gente tinha uma suplente que era uma parceira muito importante mas a mudança que tem na hora de você não tem uma mas tem duas ou tem três é uma coisa muito exponencial é muito mais um mais um dá muito mais do que dois então isso traz um valor grande para a diversidade dentro do conselho para a dinâmica do conselho além da contribuição específica mas como é que a gente constrói o processo de tomada de decisão também eu sinto uma evolução grande nessa mudança toda que a gente tem não só de trazer mulheres mas também de trazer perfis mais novos a gente trouxe também perfis mais novos para o conselho de pessoas que estão empreendendo e isso acho que está trazendo uma riqueza do ponto de vista de provocação de contribuições no conselho bem relevantes você sente essa evolução também na Suzana? no meu caso quando eu me juntei ao conselho a gente já tinha duas conselheiras mulheres também de um grupo de nove então eu não vivia esse processo dessa solidão feminina mas eu tenho outros fóruns que eu participo que eu sou a única mulher e de fato a diferença é brutal a dinâmica o olhar feminino ele é diferente e ele é muito complementar então assim para a gente é uma coisa que a gente valoriza muito a gente também tem metas públicas de mulheres na liderança na empresa inclusive a gente tem dívidas atreladas a isso então esse é um tema que a gente leva muito a sério mas assim como a Kika falou é uma coisa que leva tempo porque é uma questão estrutural do país da nossa sociedade do país principalmente então acredito que a gente tem que trabalhar muito nas bases então vai levar um tempo a coisa mais importante é a gente ter algumas políticas afirmativas alguns processos que ajudem a acelerar isso então aceitar algumas regras como por exemplo para toda contratação exigir que existam sempre currículos de mulher de homem existem algumas práticas super interessantes que podem ajudar como por exemplo e eu já participei de um processo super interessante que você lê o currículo e você não pode saber qual é o sexo daquela pessoa então existem vários mecanismos que podem ajudar a gente a mudar a história mas vai levar um tempo mas que a dinâmica é completamente diferente onde a gente tem essa diversidade não tenho dúvida nenhuma você sabe que durante a pandemia uma empresa ela criou até um sistema de entrevista pelo computador em videoconferência que borrava o rosto da pessoa e mudava a voz então não dava para saber se era homem ou se era mulher muito interessante e acho que a gente poderia investir mais nessa nessa tecnologia e nós vamos abrir essa parte aqui do nosso programa para a participação da Priscila Câmara da BASSO que tem um comentário uma pergunta para fazer aqui para a mesa Bom dia foi de oportunidade poder participar desse painel e trocar experiências com pessoas tão bem conseguidas com muitas divências é uma pergunta só Luiz? Infelizmente só Eu tinha várias uma pergunta que eu acho que é a mais fina para aproveitar quando vocês estão aqui no máximo a experiência de vocês Cristiana Gabriela qual seria o conselho que você está guiando para uma pessoa ou uma empresa que está começando essa jornada? Quem começa aí? Bom alguém que está começando primeiro acho que assim cada caso é muito um caso então de que começo a gente está falando a gente está falando de um começo de uma empresa que está da primeira para a segunda da segunda para a terceira da terceira para a quarta uma empresa que já está precisando da sucessão então acho que primeiro tem essa tranquilidade de que as soluções elas vão ser muito peculiares para cada negócio e para tentar falar alguma coisa mais prática eu acho que assim primeiro a gente tem que ter diretrizes muito bem alinhadas entre todo mundo e eu falo muito a palavra diretrizes porque eu acho que ela tem que ser aberta como uma diretriz e não uma regra muito fixa mas que a gente entenda primeiro o que a gente quer como família qual que é essa nossa visão de legado todo mundo está no mesmo momento de vida não está às vezes não está no mesmo momento de vida e tudo bem a gente vai ter que ter soluções de liquidez na equação que sejam mais imediatas então ter um lugar em que a gente entenda de fato todas as motivações do grupo da família e definir essas diretrizes básicas seja de convivência seja de participação no negócio seja de liquidez seja de construção de um outro negócio de vendas enfim então acho que tudo parte de uma organização inicial de uma construção mínima de governança e de diretrizes para a construção do legado daquela família se eu pudesse vou até continuar porque eu assino embaixo de tudo que a Kika falou mas acho que a coisa mais importante é você garantir que você vai sempre colocar os interesses da empresa acima dos seus então é difícil em algum momento você entender que está na hora de step back você entender que eventualmente o que é melhor para você não é o melhor para a empresa e acho que isso tem que ser sempre a agenda número um então como é que eu coloco os interesses da empresa acima dos meus acho que isso ajuda a manter uma empresa performando isso ajuda a manter uma empresa meritocrática e acima de tudo isso ajuda a reter bons talentos porque se você tem um indivíduo com uma agenda diferente e eventualmente a família e a empresa dando espaço para isso a chance de você perder uma empresa perder talentos e ter uma empresa menos competitiva é muito grande Renato você que não é acionista como é que você vê que conselho você daria para quem está começando eu acho que como todo começo só tem um jeito é falar pouco e ouvir muito então eu acho que quem quiser começar um processo da sucessão alguma coisa nesse sentido a gente tem que saber qual é a cabeça do outro qual é a cabeça o que o outro quer porque às vezes você criar uma estrutura que o outro não quer não adianta nada então eu acho que e não é só em relação a empresa em relação a vida você vai botar gente no conselho que não tem paciência para conselho não gosta ele gosta de artes ele é muito bom na filantrópica que seja feliz nessa área vamos criar uma estrutura societária e de liquidez e de rendimento que ele possa ser feliz e não incomodar lá na empresa também que é outra coisa importante então eu acho que o primeiro passo é conversar sentar ouvir e saber o que o outro quer da vida eu acho que esse é o passo inicial e entrar como a gente fala tem que entrar na escuridão o vagalume ele é bonito porque ele está na escuridão mas nós não gostamos de entrar na escuridão para ver o vagalume a gente tem que entrar na escuridão então nós temos que ver e conversar com as pessoas para entender o que eles querem a gente tem hoje assim cinco gerações convivendo dentro de uma só empresa quando a gente olha na sociedade é um pouco mais até são sete mas essa convivência de várias gerações isso é benéfico para o controlador para a família ou isso atrapalha? você diz a geração independente da família de ter pessoas dos executivos de cinco gerações eu acho que isso é sempre benéfico para o negócio talvez isso traga alguns ruídos na hora da gente resolver isso tudo mas eu acho que é muito benéfico para o negócio de novo a gente tem que estar ouvindo visões diferentes perspectivas diferentes jeito de trabalhar diferente para a gente continuar retendo talentos como a gente retia há 15 anos atrás a gente precisa se transformar numa organização um pouco diferente e essas gerações que estão entrando elas vão ajudando a gente a entender quais são as novas demandas de trabalho de modelo de trabalho então eu acho que é muito importante que a gente tenha isso mas ao mesmo tempo é muito, muito desafiador só para dar uma informação rápida aqui foi muito surpreendente para a gente a gente tem essa agenda de diversidade muito forte dentro da companhia a gente tem os compromissos públicos para várias dimensões de diversidade e começamos a escutar muito obviamente todo mundo fazer senso entender como é que essas questões estavam se dando dentro da empresa e para nossa surpresa o ponto mais frágil que a gente tinha do ponto de vista das relações internas era em relação à idade não era em relação à raça não era em relação a gênero não era em relação a LGBTQIA+, era em relação à idade e aí muito quanto as gerações novas tinham uma dificuldade de trabalhar com gerações mais velhas e quanto as gerações mais velhas dentro da organização se sentiam às vezes enfim isoladas enfim e com pouco conforto para se colocar em algumas situações então isso é um dilema a gente fala pouco às vezes do nível de preconceito que existe do nível de dificuldade de interação entre gerações e que é uma bobeira porque é de uma potência gigantesca você conseguir trazer uma visão provocativa uma atitude de inovação uma forma de querer fazer diferente aquela energia entusiasmo de construção no mesmo time de pessoas que já passaram por um ciclo enorme de construção dentro daquela companhia conhecem o negócio conhecem a cultura e conseguir tirar um suco bom disso eu acho que é uma grande potência que a gente ainda está descobrindo é muito interessante ver como você repete sempre a questão da eficiência operacional colocar a empresa em primeiro lugar que é algo que acho que ficou um pouco difuso para as novas gerações como é que a gente pode difundir melhor esse credo essas ideias para quem está começando porque hoje as pessoas estão muito mais achando que as empresas devem muito aos colaboradores os colaboradores devem pouco às empresas como é que a gente faz isso? acho que a Luiz assim isso são aspectos culturais e cultura não é um quadro na parede cultura é aquilo que você vivencia todo dia e essas coisas elas têm que estar no processo tem que estar no nosso dia a dia tem que estar na nossa rotina então para a gente jovem que vem entrando na companhia primeiro que isso tem que estar desde uma entrevista na hora que você vai atrair você não tem que florear dizendo que a empresa é sei lá isso ou aquilo você tem que dizer o que a empresa é quais são os nossos valores o que nos mantém de pé o que nos mantém competitivo e aquilo tem que estar no nosso dia a dia então dessa forma acho que você vai aculturando as pessoas que estão chegando a entender que eficiência é uma coisa que não dá para abrir mão a nossa indústria a nossa empresa ela ela vive ciclicidade então tem períodos que é período de apertar o cinto por completo e tem períodos onde a gente consegue trabalhar com bem mais flexibilidade não adianta a gente tentar enfeitar a noiva a gente vai passar por períodos mais duros então acho que essas conversas elas têm que ser feitas a gente tem que ter clareza disso que a gente é e do que a gente vive e que tem momentos maravilhosos que não são tantos de apertar o cinto e nem que não seja que às vezes também no momento de apertar o cinto é onde a gente se reinventa onde a gente descobre ainda mais a nossa competitividade e no momento no momento melhor a gente consegue entregar e fazer e transformar muito mais então acho que tudo isso tem a ver com cultura e cultura como eu falei coisa que se vive no dia a dia tem que estar nos processos tem que estar nas rotinas e dessa forma acho que a gente vai conseguindo manter isso dentro da empresa e como a gente vem fazendo isso me lembrou um pouco o que o final do presidente John Kennedy dizia não pergunte o que o país pode fazer por você mas o que você pode fazer pelo país talvez dentro desse ambiente corporativo a gente tenha também essa necessidade e eu lembro que quando eu trabalhei na Editora Abril o Roberto Tivita falava muito nessa questão do tipo como é que as pessoas tinham que enxergar um espírito colaborativo para criar uma cultura forte e talvez tenha sido das empresas que eu trabalhei a que tenha uma cultura mais forte mesmo Renato como é que você viu esse comentário da Cristiana que o etarismo é o maior preconceito que existe hoje nas corporações você tem visto isso entre os seus clientes também? Eu acho que isso sempre existiu assim como regra geral né eu acho que depende do lado que vem eu acho que com o tempo antes vamos dizer preconceito era de cima para baixo hoje talvez seja de baixo para cima essa é a única mudança mas que existe esse preconceito uma coisa eu só queria agregar no comentário que ficou também nos últimos tempos muito latente muito forte e vocês são exemplos as empresas são exemplos que é o caso de você ter uma cultura da família do negócio e vocês fazem uma fusão com outra empresa tá e não só o business mas vocês vão agregar outra família né você conhece bem da Suzano de outras que foram ao longo dos anos foram feitas fusões e tal vocês também tiveram né então isso é um choque também de cultura então como que você prepara também uma sucessão para isso também uma coisa é você conhecer bem quem são os teus players ser o teu primo teu tio teu irmão né a outra coisa é vir um tio um primo irmão que eventualmente nem se dão lá mas como é que você administra isso então é mais um elemento que ficou vamos dizer recente para ser analisado e ser trazido não só para aquelas empresas que já tem a sucessão feita vamos dizer no caso de vocês vocês vão ter que agregar talvez mais cedo ou mais tarde outras famílias outros negócios então como é que se recebe essa outra família né porque vocês tem que superar isso então são elementos novos que vão surgindo e que é um cada vez é um crescente de aprimoramento não tem como de uma hora para outra eu já tenho a minha cultura não adianta essa cultura a cultura tem que ser mais ampla hoje em função dessas fusões e incorporações que estão sendo feitas você sabe Renato que você tocou num ponto que bom eu sou uma completa apaixonada pelo tema de cultura né e no nosso caso quando a gente teve a fusão com a fibra a gente não teve essa experiência de outra família controladora mas a gente teve obviamente a experiência da fusão de uma família de colaboradores e um dos aspectos culturais que está muito enraizado que a gente valoriza muito é a questão da humildade você falou muito sobre saber ouvir a decisão que a gente tomou no nosso processo de fusão é que a gente não iria continuar com a cultura da Suzano e nem com a cultura da Fibria a gente ia aprender o que existia de melhor nas duas culturas e a gente iria construir uma terceira cultura com o melhor dos dois mundos né então também tem uma questão do grupo dos acionistas controladores ou de referência que era o nosso caso como é que a gente tem humildade para a gente também se adaptar a uma cultura que eventualmente pode ser melhor do que aquela que a gente achava que era o ideal então acho que esse processo de saber que você tanto falou de saber ouvir essa humildade de entender e a gente se adaptar também ela é super importante só um comentário sobre isso né para a gente também é um super desafio né construir essa cultura ser né a mais B tem que dar uma nova cultura mas acho que tem dois pontos muito importantes né que são primeiro é você de fato colocar acho que a Gabi já falou a empresa na frente de tudo né então qual é o que é melhor para a companhia né em relação ao que a gente quer construir ter uma visão de novo de futuro do que que essa combinação seja as famílias controladoras ou essas duas empresas querem do ponto de vista de construção e muito importante independente da divergência cultural a gente tem que ter uma base de valores comum se não fica muito diferente fica muito difícil né então quando você acha a gente no nosso caso a gente fala né Hidrogazil eram muito diferentes do ponto de vista de cultura muito diferentes mas a gente tinha uma base comum né de como enxergar o negócio de valores compartilhar de olhar para o longo prazo que possibilita a criação de uma terceira cultura apesar do ruído de uma cultura que seja muito potente também então acho que a gente tem que sempre achar quais são essas intersecções que vão dar a alavanca para a gente continuar crescendo concordo 100% né uma coisa é valor outra coisa é cultura né a cultura obviamente ela tem que responder aos valores mas você consegue evoluir muito uma cultura em cima de valores sólidos né dentro dessa discussão inevitável não lembrar de dois processos que são bastante fortes dentro do mercado um Itaú e Unibanco você enxerga claramente cultura do Unibanco dentro do do banco resultante o Itaú Unibanco não dá para dizer e interessante esse exemplo porque o Itaú ele cresceu através de de compras de difusões na qual a cultura do banco original sempre prevaleceu e essa foi uma fusão na qual houve incorporação de fatores importantes mesmo na cultura final e outro é Boeing comprando Douglas Boeing uma cultura de engenheiros Douglas uma empresa mais cultura financeira e a cultura da comprada prevaleceu sobre quem comprou é interessante porque são dois exemplos completamente diferentes mas a gente vê claramente como existe uma evolução dentro dessa cultura às vezes uma terceira como a Cristiana falou infelizmente chegamos ao final do nosso tempo e eu vou agradecer muito Cristiana Renato Gabriela a conversa foi interessantíssima e eu agradeço também a plateia ficou quietinha durante todo esse tempo e a gente se vê quinta-feira que vem na BMC News até a próxima Legenda Adriana Zanotto